Lucho Gatic ainda gravou a sua versão de Beija-me-muito de Consuelo Velesques em 1953. Contigo aprendi a conhecer um mundo novo de ilusões. Aprendi que a semana tem mais de sete dias, a ser maiores minhas contadas alegrias e a ser dichoso, eu contigo aprendi. Contigo aprendi a ver a luz do outro lado da luna, contigo aprendi que a tua presencia não a cambiou por nenhuma. Aprendi que pode um beso ser mais dulce e mais profundo, que posso irme amanhã mesmo deste mundo. As coisas boas já contigo as vivi e contigo aprendi que eu nasci o dia em que te conheci. Aprendi que pode um beso ser mais dulce e mais profundo. Que posso irme amanhã mesmo deste mundo. As coisas boas já contigo as vivi e contigo aprendi que eu nasci o dia em que te conheci. As coisas boas já contigo as vivi e contigo aprendi que eu nasci o dia em que te conheci 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 o dia em que te conheci. As coisas boas já contigo aprendi que eu nasci o dia em que te conheci o dia em que te conheci. As coisas boas já contigo aprendi que eu nasci o dia em que te conheci o dia em que te conheci. Mas eu presunto que não...